Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajudou bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E, ó, para tudo e presta bastante atenção aqui. Eu sou um cara estiloso, ando sempre bem trajado e não apenas vestido, não, mas com acessórios, tá? Você que é vascaíno e quer andar tirando onda na rua com as suas capinhas de celulares, pode comprar na GolCase, tá? Comprando duas capinhas, você leva quatro usando o nosso cupom promocional que tá passando na tela. Gol Vasco, você ganha frete grátis e um descontinho extra no seu carrinho, tá? Eu sou muito suspeito a falar da GolCase. Pelo menos há três anos, as minhas capinhas de celulares sempre são da GolCase. Eles têm uma lista exclusiva de produtos do Vasco, que vão desde capinhas de celulares, garrafas térmicas, essa aqui virou minha xodó, eu uso demais isso aqui todo santo dia. Eu tô usando a minha garrafinha na GolCase. Você também tem carregador de celular, carregador portátil, mochila. E pra quem pensa que sobre as capinhas é só iPhone, não, tá? São mais de 100 modelos de aparelho, Samsung, Motorola, Xiaomi, iPhone e por aí vai. Tá? Mas corre. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Comprando duas leva quatro. Mas não esquece de usar o cupom GOVASCO pra você ganhar um frete grátis e um descontinho extra, beleza? GolCase, parceira do canal Futebol Aço. Tem linha feminina também, tem Marvel, tem Disney, tem Naruto. Tem uma variedade absurda lá, tá? E pra quem é meu seguidor, eu trouxe pra outros clubes do Brasil. Também tem Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo e por aí vai. GolCase, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos aqui falar um pouco da atual situação do Vasco. Torcida tava muito empolgada. Lembra que eu falava pra vocês? Galera, calma, pode aí, tu é pessimista pra caramba. Atropelamos o Fluminense, tamo ganhando de todo mundo. Tu sempre tem um negócio. Eu lembro quando eu fiz o meu pré-jogo falando do Curitiba. Galera, vamos devagar, o time tá bem. É a primeira vez que o Vasco vai estar nessa situação. Toda rodada ajudou, o Vasco precisa chegar lá e cacifar. Vai ter que propor jogo com o adversário fechado. A gente foi azarão nos outros jogos e jogando mais propondo, reagindo aos adversários nos atacando. Porra, tem muito pessimista. E aí talvez esse clima de oba-oba que tava muito forte na torcida, talvez tenha passado lá pra dentro de São Januário. Porque os três últimos jogos do Vasco não foram nada bons ou pelo menos tivemos uma queda de desempenho muito grande. Jogo do América, vencemos a partir do segundo tempo, quando o jogador de forma irresponsável do América, o Maidana, dá uma cotovelada no Pablo Verrete. E a gente joga um tempo inteiro com o jogador mais. E ainda assim vai fazer o gol praticamente no último lance do jogo. O primeiro tempo do Vasco foi horrível. A gente poderia ter tomado uma goleada no primeiro tempo. O jogo do Santos, que é o jogo seguinte, o Vasco até faz um bom primeiro tempo. Placar de 3x1, muito mentiroso. Mas o segundo tempo do Vasco, horrível. Tomou o quarto gol. Teria até tomado cinco, porque um gol foi anulado por um pentelésimo ali de centímetro e o VAR anulou o gol do Marcos Leonardo. Então o Vasco, muito mal no jogo do Santos, especialmente na segunda etapa. O jogo do São Paulo, não é que o Vasco fez um jogo ruim, mas fez um jogo mais sem vontade, um pouco mais preguiçoso. E no segundo tempo, o Ramon Dias foi fazendo substituições, que ao invés de colocar o time para frente, recuou o time do Vasco. Ou seja, temos que ligar um sinal de alerta, porque os três últimos jogos do Vasco, se não foram todos ruins, o primeiro tempo do jogo do América foi ruim, o primeiro tempo do jogo do São Paulo foi mais ou menos, o segundo tempo do jogo do Santos foi muito ruim. Segundo tempo do jogo do América, ok, mas abusando de jogo aéreo. O segundo tempo do jogo do São Paulo, ok. Até as mexidas, 20 minutos bons, depois do time do Vasco, recua. E o primeiro tempo contra o Santos, um bom primeiro tempo. Agora, inclusive, o Vasco retornou à zona de rebaixamento, vou trazer para vocês a classificação atualizada, e o percentual de chance de luta do Vasco contra o rebaixamento aumentou. As projeções matemáticas hoje variam de 39,2% a 47,8%. Quando, antes do jogo do Santos, as previsões matemáticas batiam de 30% a 32% para rebaixamento. O Vasco estava fora da zona, agora, por duas jogadoras consecutivas, ele permanece dentro da zona, e o percentual aumentou. Eu vou trazer para vocês aqui algumas pesquisas. Chance do gol. Dá para o Vasco, Libertadores 0,01%, Sul-Americano 9,1%, rebaixamento 39,2%. Espeão estatístico do GE, Libertadores 0, Sul-Americano não calcula, rebaixamento 46%. Infobola, da Libertadores 0, Sul-Americano não calcula, rebaixamento 46%. E as probabilidades do futebol da Universidade Federal de Minas Gerais, da Libertadores 0,11%, Sul-Americano 16%, rebaixamento 47,8%. A maioria, inclusive, já está dando mais de 40% de chance de rebaixamento. 47,8%, 46%, 46%. E a única que não dá na casa de 40%, dá 39,2%. Ou seja, está menos de 50,50%, mas está no percentual chegando próximo ali a meio a meio. Agora, sobre a arbitragem, eu gostaria de trazer para vocês, e eu gabaritei no meu pós-jogo. Eu vou deixar com vocês o ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discutindo com os companheiros do Troca de Passe, os dois lances mais polêmicos do jogo entre Vasco e São Paulo. O pênalti mal marcado a favor do São Paulo, no lance do Léo, que eu até falei no meu pós-jogo que eu não acho aquilo pênalti, que ele está com o braço para baixo aqui em posição de marcar, e você não marca de frente com o braço para trás, a não ser se o jogador dar o tapa para a linha de fundo e ele vai cruzar. Aí, normalmente, o defensor já entra para tentar fechar o fundo aqui, porque não é um lance de drible, é um lance de cruzamento, tá? E o Léo está com o braço, pouca coisa para o lado, e não tem como você marcar igual o bonequinho Lego com o braço colado aqui. O cara vai te dar um corte e não tem mobilidade aí para acompanhar, tá? E o lance do PEC, reitero, não achei absolutamente nada. Vi algumas pessoas pegando o frame de forma errada, tá? Porque você tem que pegar onde a jogada começa. Quando o PEC dá o tapa para frente, o Nathan, que inclusive é mais forte que ele, e o PEC vinha de uma dividida de carrinho, te acabaram de levantar, não estava nas suas melhores forças, porque ele já veio de uma arrancada, aí o Nathan vem correndo e ele pega ombro a ombro. Ele dá aqui no ombro do PEC e automaticamente você faz esse movimento aqui de deslocar para fora. Ele entra aqui no ombro do PEC e depois ele vai abrindo o braço, movimento que é super normal. Quando o jogador dá o tapa no fundo, você consegue chegar no ombro, você dá aqui e abre o braço. E aí para ele entrar com o ombro, ele firma as pernas no chão, firma e joga aqui. Quando ele joga aqui, o PEC sente o tronco, ele desequilibra, começa a cair, aí vocês pegam o frame do braço do Nathan abrindo e quando o PEC começa a cair para trás, uma das pernas dele entra no meio das pernas do Nathan. Para mim foi exatamente isso que aconteceu e não houve penalidade. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, eu não sou árbitro, comento só o que eu acho, também vocês sabem que eu sou ex-atleta, eu gostaria de deixar com vocês a discussão que rolou no troca de passes e sim, o ex-árbitro PC de Oliveira dando a opinião dele e eu concordo em gênero, número e grau, toda a análise dele da jogada. Confere aí. Estou aqui de mão do Léo dentro da área. É isso. O que eu quero chamar a atenção, como nós falamos em relação à posição natural, posição que se justifica, na minha avaliação, isso não é pênalti. Para mim, a ação do Léo, e agora por trás, se a gente puder parar, no momento que a bola toca, para mim, esse braço dele, ele não está completamente colado no corpo, não está, mas ele está numa ação aqui, para mim, absolutamente justificada, que é uma ação que se justifica pelo movimento dele. Não é, e não faz a ação que o Braulio cita de ampliar o espaço do corpo. Para mim, ele não está ampliando o espaço do corpo, não tem um gesto adicional. Se a gente puder soltar, e vamos ver agora por trás do gol, no momento que a bola bate no braço dele, olha só, na sequência, vamos soltar, novamente lá, voltar o lance. E aí é a cobrança do Rafa. Ele já é a cobrança. O gol perdido pelo Ramos Rodrigues. E aí também tem mais um erro, acho que o Ramos Rodrigues invade a área. É, inclusive assim, como a bola foi chutada para fora, aí ok, mas se ele marca o gol, o VAR tem que checar, porque quando tem a invasão de área, com a ação efetiva no jogo, aí sim o VAR tem que... E eu vou colocar de novo a imagem de trás aí, que você está pedindo, né? Aí ó, do pênalti. Eu acho que é um lance assim, que vale a pena, para a gente poder parar na hora do toque, aí ó, para mim, esse braço dele, é lógico que não está... Aí ó, agora aqui, a gente puder, um pouquinho antes, um pouquinho mais aí, esse é o momento do toque, volta mais um pouquinho, pode soltar, no momento que a bola toca, no braço, ele está fazendo uma ação aqui, que para mim, é uma posição, eu não vejo, uma criação de espaço, eu por exemplo, eu já não tive dúvida, de que o pênalti seria marcado, no braço, marcam muito lances desse jeito. E aí, sabe o que acontece? Por mais que eu entenda o argumento do PC, de que ele não realmente, não fez nenhum lance adicional, um gesto adicional, mas está todo mundo tomando muito cuidado com os braços, os jogueiros têm colocado o braço para trás, tentado esconder os braços, o Léo em momento de VAR, não tomou esse cuidado, não acha que por esse motivo, ajuda quem está no VAR a marcar o pênalti. Agora, se a gente vai para o texto da regra, o que diz o texto da regra? Para mim, esse que a gente tem que analisar aqui, se essa posição do braço dele, é uma posição natural, ou antinatural. Para mim, é uma posição natural, na minha avaliação, na minha interpretação logicamente, respeitando a decisão de campo, e a sua avaliação também, para mim, é uma posição absolutamente natural, e que se justifica por essa ação que ele está realizando. eu não vejo uma ampliação do espaço do corpo, não tem um gesto de abrir o braço, ele está com o braço aqui, abaixado, em uma posição absolutamente natural, e para mim, não foi terno. Esse é o tipo de peródi. Realiza essa ação que o Braulio Machado faz, como se ele estivesse abrindo o braço, ampliando o espaço, eu, se eu estivesse trabalhando como VAR, teria recomendado a revisão. O VAR, você tentou a decisão de campo, mas eu teria recomendado a revisão, principalmente, vendo aquele andro por trás, o braço, absolutamente, posição natural, sem ampliação do espaço. Você como zagueiro ali, é uma posição que se justifica. O problema é que esses lances, na maioria das vezes, eles são pênaltis, e aí o cuidado que o zagueiro, o defensor, tem que ter normalmente, é ir com o que você fechou. Eu confesso que eu achei pênalti, mas... Bom, se ele for com o braço para trás, ele toma um drible ali, é complicado, é. Mas por isso que eu quis citar, por isso que eu quis citar, que hoje em dia, por isso que eu quis citar, que hoje em dia, marca um pênalti, né? Hoje em dia é isso. O que eu acho é que, se esse tipo de lance for marcado, vai ter jogador jogando a bola na mão, seu adversário de propósito ali. Na hora que tiver essa proteção, o cara joga ali a bola, porque está muito próximo. Mesmo que ele quisesse tirar a mão, ele não teria tempo para tirar a mão. Então, assim, eu fico com o nome. É polêmico, polêmico, polêmico. PC, vamos para o próximo lance. O Vasco reclamou de um pênalti no Gabriel Peck. É isso. Seria se competindo pelo SATA também. No primeiro tempo, aos 30 minutos do primeiro tempo, uma disputa lá no fundo. Primeiro o do Diego Costa com o Peck, depois quando ele levanta, tem uma ação do Natan, que para mim é assim, ocupando espaço, ganhando a frente, fazendo a proteção, tem até um leve contato na perna do Peck, mas que para mim não é suficiente para essa queda de maneira nenhuma. Ação normal do Diego, a bola não toca no braço dele. A chegada do Natan, fazendo a proteção ali, na sequência a bola ditada para o escanteio, para mim, absolutamente normal, disputa de espaço ali, sem nenhuma infração. torcedores do Vasco estão dizendo que o jogador do São Paulo com a perna esquerda chutaria a parte da ponturrilha ali, a batata da perna do Peck. Você não vê esse toque? Não, vejo o toque, vejo o toque, o toque realmente tem, mas para mim, o Natan já está ocupando espaço, fazendo a proteção e tem esse contato, que o Peck já um pouco até desequilibrado por aquela disputa em cima ali primeiro, que é normal, de braço. O Peck já caído, tem esse contato, para mim, absolutamente lance normal, sem infração. Até agora eu estou indeciso. Ah, então, esse aí é o que está marcado, gente. Isso aí que aqui vem das imagens o tempo inteiro. Em velocidade normal, a gente deve analisar. Esse detalhe, a gente vai buscar na câmera lenta ali, mas para mim, absolutamente uma disputa de espaço, com o Peck já deslocado por aquela ação em cima, que é sem força, sem impacto, a marcação do perna. E aí uma perna roçando na outra, absolutamente normal, sem infração. Bom, galera, então é isso. Parabólica ligado, tanto para o desempenho, como também para a situação de campeonato. Tomara aí que isso sirva de lição, que o Ramon Dias dê um chacoalhão no grupo. Lembrando que eu acho que o Ramon tem ido mal nos últimos jogos, e você vê na coletiva dele também de pós-jogo, que ele talvez tenha influenciado os jogadores negativamente, porque o Vasco entrou já sob a batuta do seu treinador, enxergando que o empate nessa rodada não era um mau resultado. Tá bom? Mas lembrando, e reitero de novo, o Ramon Dias tem todo o crédito e mérito do mundo. Se o Vasco não está rebaixado, se o Vasco tem chance de permanecer na primeira divisão, deve ser o técnico argentino. mas isso não coloca nele um escudo anticrítica. Ele, como qualquer outro profissional, é passivo de elogio quando faz algo positivo e de crítica quando toma uma decisão equivocada, tá? Então é isso. Um, dois, três, futebolasso, tamo junto, família. E logo mais eu volto com a nossa segunda edição. Tamo junto.